Pedro Bruna Colecionáveis, trazendo mais uma novidade, dessa vez um clássico dos anos 90, o Robocop. E por clássico a gente diz de figuras, personagens que mesmo quem não acompanhou na época sabe quem é. O Robocop foi lançado nessa versão pela Orion em 1993, tem a patente aqui na parte de trás. Esse modelo é uma versão eletrônica e esse exemplar está impecável. Está com todas as articulações firmes, ele tem articulação aqui nos dois ombros, nos cotovelos, as mãos dele também, nas pernas, no joelho. Todas as articulações estão firmes e o principal, e mais difícil de encontrar, é o funcionando. Ele faz três sons diferentes, tem os sons de tiro, nessa frase. Esses três sons que ele reproduz quando pressiona aqui, e nas três ele acende a luz dos olhos. Vou apagar a luz aqui, para ver o melhor de ver. E é isso. Essa novidade já está disponível em nossa loja, os links estão na descrição. Quem puder deixar um like, se inscrever no canal, será muito bem-vindo, para ficar por dentro de todas as novidades que aparecem por aqui. Até a próxima.